JK é a nova tradução perfeita, a nova experiência de consumo. As pessoas vão encontrar tudo o que imaginam nessa nova experiência. União de arte, consumo, cultura, tecnologia, um único lugar. Tudo muito bacana e muita novidade. Acho que vai ser a porta de entrada para muita novidade que o consumidor brasileiro está esperando. Aguardem, são muitas novidades e marcas novas para todos vocês.